Eu estou cansado, esse mundo está podre Então eu vou mudar On the note Meu nome é Light Adami Um estudante genial Mas só que não se engane Tô longe de ser alguém normal É que eu achei um caderno De outro mundo com poderes Rapaz de manda pro inferno Qual que é o mano que tivesse o nome escrito nele? Então vou usá-lo de escrever o nome de bandido Alguém tem que livrar a sociedade desses lírios Então saiba que em 40 segundos eu paro seu coração Isso é punição divina Todos os maldosos desse mundo temerão O julgamento do Deus que irá Vou criar um novo mundo onde maldade não vai ter Pois todos que fazem o mundo Poder ser Merecem morrer Sobre o sino do seu rosto e seu nome E você morreu Criar um mundo perfeito, o único que pode Sou eu Porque eu sou a justiça Que sou mesmo Eu sou o fiado Ele mudou suas vidas em 40 segundos Eu sou o Deus do novo mundo Chama o maior detetive do mundo Pra tentar me prender E eu ser um confronto de muitos Ele sabe que eu não vou aceitar perder Mas tudo que vem um passo à frente Até que se prove o contrário Eu sou inocente Podem desconfiar de mim no quanto quiser Mas ganhei a batalha Até a maior mente Manipulei o Deus da morte pra matar o Ei Isso que acontece quando se encontrou com Deus Que está brigando no novo mundo Ele você infeliu e por isso perdeu E agora eu vou rir no seu Como? Eu sou o Deus Só o mal humano mais poderoso que eu O meu caminho você já perdeu Mas todo mundo que ficou morreu Vou criar um novo mundo Então de maldade não vai ter Pois todos que fazem o mundo apodrecer Me lhe assim morrer Sou o vecino do seu rosto e seu nome E você morreu Criar um mundo perfeito, o único que pode Sou eu Porque eu sou a justiça E só mesmo eu sou o que irá Eliminando suas vidas igualitas Eu sou o Deus do novo mundo